O ex-jogador Edilson é acusado de agredir um jornalista e os dois filhos dele. O caso aconteceu no bairro de Ondina, em Salvador, durante uma partida de futebol. O Salva-Vidas Bruno mostra as marcas no ombro e na orelha. Ele conta que foi agredido por um parente do ex-jogador Edilson durante uma partida de futebol. O juiz marcou a falta, o irmão dele disse que ia me dar um muro. A gente começou a discutir. E antes de acabar a discussão, Edilson, o próprio Edilson, partiu para cima de mim correndo, me deu um chute nas pernas. E antes de eu perceber qualquer situação, o sobrinho dele, mas um outro elemento que eu não sei, eu não vi. Quem me disse foram as pessoas que estavam lá assistindo. Eu só senti, senti uma pancada, duas pancadas. Eu tomei duas pancadas muito fortes na cara. O atestado médico mostra que o rapaz vai ficar pelo menos 90 dias sem trabalhar. Ele sofreu um rompimento no tímpano. De acordo com a denúncia, o pai dele também foi chutado no rosto e levou cinco pontos. O que nos magoa é que Edilson é uma pessoa, sempre foi o jogador mais ilustre desse baba, que tem 27 anos, que está na terceira geração. Esse chute aqui, quem me deu no chão foi ele. Edilson e os amigos participavam de uma confraternização nesse campo de futebol que fica no bairro de Ondina, Orla Marítima de Salvador. No segundo tempo, houve uma discussão entre o irmão do ex-jogador e um atleta da equipe adversária. Amigos de Edilson foram agredir o rapaz, que ainda foi socorrido pelo pai, pelo irmão e um advogado que estavam todos aqui, do lado de fora do campo. O ex-jogador disse que a discussão no campo foi normal, mas que não teve como conter a briga. O que aconteceu na sexta-feira foi coisa de futebol mesmo, a gente estava jogando futebol e acabou que em uma entrada dessa que ele deu no meu irmão, meu irmão reclamou com ele, um pouco mais hostil assim, e ele foi para cima do meu irmão e deu um negócio de sangue quente, esse negócio de família, essas coisas todas. Então meu sobrinho foi e deu um chute, uma pesada no filho do Rogaciano. A sétima delegacia de polícia investiga o caso.